Bom dia galera, beleza? E aí rapaziada, tudo tranquilo? Tudo na paz? Graças a Deus, hoje eu tô muito feliz, feliz pra caramba, sabe? E graças a Deus porque... Ai, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a minha felicidade. Vem, tô que nem pinto dentro d'água, velho. Feliz pra caramba. Muito legal. Sabe por quê, rapaziada? Vou falar pra vocês o motivo da minha felicidade. Galera, choveu, velho. É sério. Choveu pra caramba. Choveu, velho. Choveu aí, ó. Tá tudo molhado, mano. Isso é louco, velho. Fazia uma pá de dias aí que não chovia, mano, aqui. Isso é louco, velho. De verdade, mano. Caramba, cara. Acho que eu tô até atrasado pro trabalho. É sério, mano. Tô feliz por causa disso, ó. Isso é louco, de momento o sol tá tinindo. Apesar de... Como eu já falei algumas vezes, eu acho que já falei. Que eu ainda prefiro o sol do que a chuva, mas... Ultimamente eu tenho pedido chuva, né? Manda chuva, senhor, por favor. Choveu, galera. Choveu. Graças a Deus. Caraca, velho. Que felicidade. Oh, cara. Que legal. Oh, aí é isso. Isso é bom demais, senhor. Isso é louco, velho. Chuvinha boa. Oh, coisa boa essa chuva. Aí o tempo, o clima fica até mais gostoso, senhor, rapaz. Fica difícil pra andar de mal, ó. Eu acho que tá embaçando a câmera aqui. A viseira tá embaçada. E minha luva não é legal pra limpar a viseira. A câmera. Eu acho que limpou. Deixa eu ver. Limpou não. Foi passar mais. Deixa eu ver se eu consigo com a minha camisa aqui. Eu acho que limpou. Pois é, rapaziada. Olha. Chuva, chuva. Chuva de bênçãos. Isso é bom demais, cara. Isso é louco, mano. Vamos lá, vamos lá. Pra cá não choveu não, só pra ali, ó. Não choveu, que tá... Parece, sei lá, se choveu ou não, mas o clima tá gostoso. Tá frio nem quente, tá gostoso. Bom, galera. Parada seguinte. Vamos mandar um salve aqui pra uma galera aí. Uma galerinha nova. Pessoalzinho, gente boa pra caramba. Nova não. Novo sou eu. Opa, tá chovendo aqui. Tá pingando em mim. Chuvisquinhozinho, básico. Uma rapaziada aí que me adotou. Mandar um salve aí pra galera do Cortando na Alta. A esse Jota... 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 Jota T1. Porra, quase não sai. Um salve pra galera do Cortando na Alta. Jota T1 lá do grupo Zap Zap. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Vocês são demais. Obrigado pelo apoio e pela força. Olha só. Como diz o Mike. Chama que é nóis. Vou mandar um salve também pra galera do Rolê Manaus. Tamo junto. Pessoal também do Zap Zap lá que me deram maior força lá também. Então... Gente boa pra caramba. Salve, salve, salve de coração, véi. É nóis. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. O vídeozinho é mais pra mandar um salve pra essa galera e falar que choveu. Então, galera. Muito forte abraço pra todos vocês. Fiquem todos na paz. Todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Se cuidem.